Olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse canal que fala de cultura popular, que fala de festa tradicional, o folclore, as sabedorias populares. E hoje eu estou aqui em mais um vídeo do Música Sem Fronteiras. Não sei se você já sabe, no momento que estamos aqui gravando esse vídeo, está rolando o seminário Música Sem Fronteiras, um projeto para levar você que quer aprender mais sobre as músicas do mundo pertinho de especialistas nas suas próprias culturas. A gente tem povos originários, cultura afro, tem música portuguesa, música brasileira, para a gente aprender mais sobre as festas e tradições dos povos do mundo e poder cantar com as crianças de todas as idades esses repertórios que deixam a nossa vida mais colorida, que deixam o nosso planeta mais plural. E esse é o nosso tema, pluralidade. A gente incluir essas diferenças que fazem, no fundo, a nossa vida mais rica e mais feliz. Então seja muito bem-vinda aqui a esse vídeo. Hoje eu tenho uma convidada super especial, que vai trazer para a gente informações super importantes para a gente conhecer mais sobre as culturas indígenas do Brasil. Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, clicando no sininho, para não perder as novidades. Tem muito vídeo novo e tem muita playlist bacana. Você que é professor, você que é professora, já assistiu as oficinas do Festival de Culturas Tradicionais? Ainda não? Então procura essa playlist aqui no canal e venha aprender a fazer coisas muito legais na escola e em casa com a sua família. Eu quero te dizer que esse vídeo aqui do Música Sem Fronteiras é um conteúdo gratuito para você, porque este projeto foi realizado com incentivo do Colégio Positivo e com incentivo municipal. É um projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, da Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. E nós queremos agradecer a todas as empresas e instituições que ajudam a gente a transformar os nossos projetos em realizações e que permitem que a gente leve para você um conteúdo gratuito de muita qualidade. Hoje eu estou aqui usando este colar, que foi feito pelo Equidelaia Funiô, do povo Funiô. Um beijo enorme para o Equidelaia, para o Toé. Tem vídeo aqui no canal com o Toé Veríssimo, do povo Funiô, contando mais sobre o povo Funiô, para você que quer aprender sobre os povos originários. E hoje eu vou receber uma diva, uma artista maravilhosa, uma jornalista, uma cantora, a maravilhosa Joana Ticuna, do povo Ticuna. Olha, gente, é linda demais essa Joana, né? Olha que maravilha. Eu estou muito orgulhosa de ter você aqui no canal, Joana. Não estou contendo a minha felicidade aqui. Muito obrigada, Lia, por esse momento. Música, sem fronteira. E eu vim lá da fronteira, né? Porque eu sou lá da região do Alto Rio Solimonde, do estado do Amazonas. Sou nascida na aldeia U Maria Sudos, do município de Itabatinga, que fica ali na fronteira com Colômbia, Peru e Brasil. Sou ticuna brasileira, porque também tem ticuna peruano e ticuna colombiano. É um prazer, uma honra estar aqui compartilhando um pouco da cultura ticuna com vocês. Ai, Joana, eu também estou muito feliz. Eu descobri a cultura ticuna por você, pelo seu trabalho artístico. E fui me informar mais, porque achei muito legal, muito interessante. Muita coisa bonita para a gente contar para as crianças, para a gente levar para a escola e para a gente aprender também, para a gente conhecer sobre essa diversidade. Eu queria que você contasse, estava conversando com a Joana, gente. Ela falou uma coisa tão linda. Ela falou que o Brasil é um país indígena. E nem sempre a gente que é não indígena tem essa ideia muito clara na cabeça. São 300 povos, Joana, são mais de 200 línguas. É muita coisa que a gente não sabe. Queria que você falasse um pouco sobre essa diversidade dos indígenas, sobre o nome do seu povo. Você contou para mim a história. É legal partilhar aqui com quem está nos assistindo aqui no canal. Para a gente começar essa conversa aí, lembrando quanto a cultura indígena é rica e presente. Sim, nós somos diversos. Então, o povo brasileiro precisa conhecer essa diversidade cultural que existe no nosso país. Por isso que eu falei sobre que o país, Brasil, é país indígena. Porque aqui no Brasil, quando o Cabral chegou e chegou aqui no nosso território e chegou achando que tinha chegado na Índia, e chamou a gente de índio. Nós já morávamos aqui. Os meus antepassados, os meus ancestrais já estavam aqui. Somos muitos povos, somos diversos povos. Então, as pessoas precisam conhecer essa nossa diversidade, da nossa cultura, das nossas línguas. Porque o povo indígena não fala só uma única língua. Eles falam várias línguas indígenas. Eu falo uma língua ticuna. O povo ticuna também é conhecido como o povo maguta. Inclusive, quando teve a criação da humanidade do povo, o povo era conhecido originalmente como maguta. Só depois que veio o ticuna. Então, por que é o maguta? Porque o povo maguta foi pescado num rio chamado Évare. Onde o Joi, que é o herói mítico do ticuna, do povo maguta, pescou cada ticuna nesse rio, nesse lugar, e nesse rio que é um lugar imortal, onde só os ticuna, os pajés ticuna, podem ter esse acesso desse lugar imortal. E aí, nesse lugar, é que o povo ticuna foi pescado. Por isso, eu sou de Joena, porque o meu herói mítico, o Joi, me deu o clã de onça. Eu sou o clã de onça, por isso que eu faço essa pintura. E cada clã, cada onça, faz essa pintura para se conhecerem. Eu sou o clã de onça por causa do meu pai, porque meu pai era clã de onça. Já minha mãe, ela é clã de arara. Então, ela faz outra pintura no rosto. São clãs diferentes. O povo ticuna tem vários clãs. Acho que são mais de 11 clãs. É clã de Mutum, é clã de arara, é clã de Genipapo, é clã de Gaça, é clã de Havaí. Então, são vários clãs. Mas clãs diferentes têm que se casar, porque na cultura ticuna, quem se casar com o mesmo clãs tem que ir embora da aldeia, porque os mais velhos, os ancianos, não permitem. Então, são essas culturas... Eu estou falando do meu povo, mas cada povo tem a sua cultura. Cada povo tem os seus cantos. Eu tenho meus cantos. Quando eu falo do Évore, que é um canto tradicional, quando eu falo do canto de Niná, que são cantos que eu faço, ou que as anciãs já cantavam para nós quando éramos bebê, que a gente vem ouvindo. Porque o meu povo ticuna é um povo muito musical. A gente ouve as cantorias desde criança. Eu cresci ouvindo muita cantoria, porque minha mãe é cantora. Minhas primas são cantoras, meus parentes, minha avó, é um povo muito musical. E assim, tem esses cantos. Imagina os outros povos, o povo Funiô, o povo Terena, o povo Guajajara, o povo Caiapós, Guarani, Saterê, Mudrucu, Cocama, Cambeba, Maioruna, Mudrucu, enfim, vários outros povos. São diversos povos que falam da sua cultura, do seu ritual. Cada povo, ou seja, o povo indígena, não é todo igual. São diferentes culturas. Por isso, nós somos diversos. Então, o povo brasileiro precisa conhecer essa sua diversidade colorida que se tem no nosso Brasil, que é um país indígena, né? Exatamente. É tanta informação, gente, que eu vou quebrar seu galho, facilitar a sua vida. Você que segue aqui o canal, não se esquece de se inscrever no canal, que eu vou trabalhar aqui para você. E vou deixar na descrição desse vídeo, links que eu vou pesquisar aqui, que eu vou mostrar para a Joana também, ver o que ela acha, para você saber um pouco mais sobre o povo ticuno, daquilo que já está disponível online. Hoje, gente, os indígenas estão conectados. Ainda bem que eles estão conectados. Tem muita produção de conteúdo dos indígenas, documentários, rádio indígena, livraria só de autores indígenas. Tem muitas vozes indígenas que você encontra na internet e você pode trazer para a sua escola, para a sua família, para a sua vida, justamente essa diversidade de conhecimentos. E a Joana está aqui hoje para lembrar a gente de todas essas possibilidades. Aliás, se não te falei, te falo agora. Segue a Joana no Instagram. Ela está sempre postando coisas legais. E essa pintura maravilhosa dela aí, a Joana fez um filtro. Olha que fina que ela está. Eu até já usei o filtro dela no Instagram. E é bacana quando eu acho, não é, Joana? Eu quero saber também o que você acha. Quando a gente pode trazer essas referências das pinturas indígenas vindas dos próprios indígenas. Então, a partir da sua página, a gente divulgar o seu trabalho mostrando que a gente valoriza e respeita a sua cultura usando de uma maneira que mostra o nosso cuidado, a nossa valorização com as culturas indígenas. Eu acho que tem muita gente aqui que é prof, que segue o nosso canal, que talvez esteja se perguntando, um professor não indígena, como que eu posso trazer para a minha sala de aula essa temática, sendo que eu talvez ainda conheça pouco, mostrando respeito. Às vezes a pessoa quer se pintar, mas não sabe se pode ou não pode, se é bom, se não é bom, como que faz. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como que você, que é indígena, acha que nós, que somos não indígenas, podemos trazer esse conteúdo de culturas indígenas para a nossa sala de aula, mostrando que nós estamos realmente com uma vontade, com o desejo de que as pessoas conheçam mais, porque a gente só respeita e valoriza aquilo que a gente conhece. Então, eu queria que você desse uma dica para o pessoal de como entrar com esse assunto e como trabalhar, de repente, uma outra língua, uma outra maneira de viver com todo esse cuidado. Conta para a gente como que a gente pode trazer melhor a história dos indígenas do Brasil para a escola. Bom, essa pergunta é muito interessante porque para nós, povos indígenas, quando a gente faz as pinturas, quando a gente se pinta e quando a gente vai pintar as nossas crianças, é o momento que a gente tem uma conexão com os nossos ancestrais. É uma coisa espiritual mesmo que se tem em todos os povos. A pintura é sagrada porque a pintura é proteção. Então, quando um professor quer ensinar seus alunos ou porque, assim, geralmente, chegou a semana dos povos indígenas. Mês de abril, indígena. É o momento que se entra muitas apresentações, fala sobre a cultura, cultura indígena e tal, 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 tal. Aí, esse é o momento importante porque é o momento que quando o professor que já tem um conhecimento sobre a cultura ou que o professor que quer, né, dar aula sobre a cultura indígena quer fazer uma pintura ou quer usar um brinco ou um colar, né, aí quer fazer uma pintura. Antes disso, o professor precisa saber a importância daquela pintura no rosto, porque cada povo tem a sua pintura, né, cada povo tem a sua pintura, tem o seu campo, né, até tem seus artesanatos, são diferentes, né, eu tenho, eu tô com um colar aqui, ó, esse colar aqui, ó, vocês podem, pode até ver, ele é, é feito, ele é tipo um peixinho, né, ele é feito de tucumã, tucumã, o tucumã, só existe ali na minha região, que é uma fruta que a gente come, né, e aí, depois que você termina de comer essa fruta, aí você pega o coco desse, desse, desse tucumã, aí tira tudinho, tem tudo um processo, né, por isso que também é muito importante valorizar o artesanato indígena, porque tem tudo uma construção difícil, né, esse, 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 brinco, por exemplo, é do, do povo vai, vai, né, então são outro povo, mas eu tô usando, né, e eu, mas antes disso, ele me falou da importância, né, as penas, aí o pessoal, mas eles usam muito pena, ai, não sei o que, tô matando esse bichinho, não é isso, né, porque às vezes, chega um momento dos próprios animais, naturalmente morrem, então, aproveitam que tiram as penas, né, então, muito importante, o professor que tá na sala de aula, explica a importância da pintura, por que que tem essa pintura, né, por exemplo, a pintura de guerra, né, é uma pintura vermelha com urucum, que faz só um traço, né, quando a gente pinta, usa tinta de genipapo, aquela fruta lá, a gente usa o genipapo verde, tirossumo, e faz a pintura no rosto, no corpo, pra se proteger, porque, pra se proteger de toda a maldade que tem, na terra, né, das doenças, e principalmente quando a gente vai pintar as crianças, a gente precisa proteger a criança, né, do mau olhado, enfim, então a gente precisa proteger, então, quando a gente faz essas pinturas, a gente tá dizendo, que a gente tá se protegendo, antes disso, a gente faz uma reza, hoje eu tô aqui, com a Lia, fiz toda uma proteção antes, pra poder compartilhar com vocês, um pouco do que eu sei, né, da minha cultura, da minha arte, do meu canto, até o canto, né, é sagrado, cada detalhe, cada detalhe, da frase, ali, tá contando a história, do sagrado, de cada povo, né, então, aqui hoje, compartilhar um pouco do canto sagrado, do meu povo, Tikuna, do povo Maguta, né, que é um povo pescado. Olha, Diana, só fala coisa importante, eu fico aqui ouvindo, vem um monte de coisa na minha cabeça, eu fico meio louca aqui, mas eu acho que uma das coisas que a gente tem que lembrar sempre, né, Diana, é que se tem floresta em pé nesse país, é porque tem indígena ocupando essas terras, os indígenas são os responsáveis pela preservação da floresta e das suas sabedorias, de uma maneira de se relacionar muito especial com o canto, com a pintura, com os animais, tá tudo muito dentro da maneira do indígena ver o mundo, a criação do mundo, e assim como a Joana se preparou hoje, né, fazendo as rezas delas e os agradecimentos, eu também aqui agradeci aos de minha confiança, por a Joana poder estar com a gente, porque o bacana é a gente trazer essa riqueza das ideias diversas, é isso que faz o nosso processo de educação mais rico, mais poderoso, e que gera pessoas capazes de olhar para todo mundo com mais curiosidade e menos medo, e é isso que é legal do nosso planeta, a gente poder se relacionar com o outro, e não excluir, mas estar trabalhando em conjunto, e os povos indígenas exercitam isso desde sempre, para poder continuar mantendo vivas as suas línguas, as suas culturas, diante de tantas dificuldades e tantas incompreensões. Aqui no canal, no vídeo com o Tô Everíssimo, ele fala muito bem sobre essa questão dos povos indígenas defenderem a floresta e preservarem o meio ambiente, e se você que é professor, quer trabalhar meio ambiente na escola, culturas indígenas e povos indígenas é incontornável, é um tema que tem que estar muito dentro, e olha, é uma maneira muito legal de você trazer a cultura indígena para a escola o ano inteiro, é você falar dessa relação do homem, do ser humano com o meio ambiente, a partir dos povos da floresta. E eu quero te dizer que se você ainda não está fazendo o Música Sem Fronteiras, no momento que esse vídeo está estreando aqui no canal, nesse tempo ainda dá para você se inscrever. Lá no seminário Música Sem Fronteiras, a Juena ensina canções indígenas, e conta sobre as letras, sobre os contextos da cultura em que essas canções são cantadas, e troca umas ideias com a gente, de como a gente que é não indígena, pode trazer esse universo. Se você quer saber mais sobre o Música Sem Fronteiras, aqui na descrição do vídeo vai ter uns links aí, se ainda estiver, quando você estiver assistindo, se a gente ainda estiver com o evento acontecendo, vai até 30 de novembro de 2021, para você assistir esses conteúdos, e se aprofundar com mestres como a Juena, que estão ali vivendo essa cultura, cantando essas canções na vida, sobre como você pode também trazer essas riquezas para a sua sala de aula. Então, fica ligado, fica ligada, que olha, está demais, eu estou com as músicas aqui que ela ensinou na cabeça, estou cantando aqui embaixo. Ô, Juena, olha, eu quero dizer para todo mundo, seguir você na internet, usar seu filtro, tratar essas canções com respeito, e esses povos com respeito, porque eles têm conhecimentos fundamentais para a cura desse planeta, todos nós temos, que às vezes a gente esquece de pôr em prática, e os povos indígenas estão sempre pondo em prática essas canções e essas sabedorias. E eu queria te perguntar se você não canta só um pedacinho de uma canção, que você pode escolher qual você quiser aí das tradições do povo ticuna, só uma palhinha para o pessoal ver que bonito que é isso. Depois você segue a Juena, compra o CD da Juena, tá bom? E aí tem livro também, né? Ela já vai contar aqui o que ela tem. Vou deixar os links na descrição do vídeo, para você comprar. E quero te lembrar, sempre que possível, chame um indígena para ir na sua escola. Mas não chama de graça, não. Remunera esse artista, esse trabalhador, esse representante da cultura indígena, para ele ir lá, ver se eles têm artesanato para levar também, para as pessoas poderem usar, essas maravilhas, né? No dia a dia delas. Então vai pensando em tudo isso, enquanto a Juena canta para a gente, se despede para a gente, conta do trabalho dela, para você seguir ela nas redes sociais. E a gente se encontra aqui depois no canal, em um outro vídeo. Juena, te amo, já te amo. Obrigada. Obrigada por compartilhar tudo com a gente aí, tá bom? Canta aí para nós um pouquinho só. Bom, primeiramente eu queria agradecer esse convite, poder compartilhar um pouco da minha cultura. E é isso, a música é realmente sem fronteira, a música, ela nos acalenta, a música, ela nos cura, né? Então é isso que a música faz, né? Ela nos aproxima. Então, você que quer conhecer essa diversidade, vai lá no Instagram, conheça essa diversidade que está aqui, marcando as telas também hoje, né? As redes sociais, vai lá conhecer a luta dos povos originários, a luta do movimento indígena, né? A luta pela mãe terra, a luta pelos rios, pelas florestas, né? A importância, porque dali que nós também tiramos nossos alimentos. Porque se você come peixe, a gente precisa preservar os nossos rios, né? Os nossos mais. Então, a gente precisa preservar o mar, né? Que eu quis dizer. Porque dali também que nós tiramos nossos alimentos, né? Quem adora comer peixe, eu amo peixe. Agora vamos cantar o canto de Niná. Que é assim, ó. Peri na peri, mimi na pé. Peri na peri, mimi na pé. Nyamata ni ai, kum un ta na v. Nyamata ni ai, kum un ta na v. Peri na peri, mimi na pé. Peri na peri, mimi na pé. Nyamata ni voca, kum un ta ni gá. Nyamata ni voca, kum un ta ni gá. Peri na peri, mimi na pé. Peri na peri, mimi na pé. Nyamata ni murutu, Tchau. E a mata-ni-ai, um-ta-na-vu, peri na peri, nimi na pé, peri na peri, nimi na pé, peri na peri, nimi na pé. Peri na peri, nimi na pé. Esse é o canto de Niná. Nós, povos indígenas, sempre ensinamos nossos filhos a cantar os nossos cantos. E muitas vezes a gente ensina através dos nossos cantos. Na minha comunidade, em Manaus, tem uma comunidade chamada Votimankã, onde eu cresci. Então, lá tem uma professora que dá aula de bilíngue, por causa das crianças que já tem contato com os não indígenas. Então, elas cabem esquecendo da língua. Então, para a gente não esquecer a nossa língua, aí o professor, a professora, ensina através dos nossos cantos a língua. A nossa língua. E através dos nossos cantos, ela vai ensinando. Então, o que é as brincadeiras que a gente fazia nas nossas aldeias? A importância desses cantos. Então, as crianças começam a cantar esses cantos de Niná. São as crianças a partir de três anos, de dois anos, até de cinco anos. Eu aqui canto muito com o meu filho, né? Esses cantos de Niná, porque fala sobre os animais. O significado da importância de a gente proteger os animais, né? Que estão ali na floresta. Por que a gente tem que preservar o meio ambiente? Então, na música, ela fala sobre isso, né? Através desses cantos que também a gente faz para nossas crianças indígenas. Então, esse canto que eu compartilhei com vocês fala sobre a importância disso, né? Dos animais. Quando eu falo da onça, quando eu falo sobre a vaca, quando eu falo sobre a coruja, que é murututu, né? Então, a gente tem que ensinar nossas crianças a importância de a gente lutar pelo meio ambiente. Então, é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje. Moetima! É, vare, 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 vare. Tati, 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 tati. Tati, 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 tati Tchau.